Para que sofrer meu amor Para que chorar doce e bem Para que viver de ti tão separado Querendo-te ao meu lado Eu quero outra vez começar Uma nova vida de novo E somente tu farás uma alvorada Em minha alma enamorada Vivamos juntos, tu e eu Cantando sempre esta canção de amor Enamorados nós dois Num sonho doce e melodioso Também ouve meu bem Para que sofrer meu amor Para que chorar doce e bem Para que viver de ti tão separado Querendo-te ao meu lado Vivamos juntos, tu e eu Cantando sempre esta canção de amor Enamorados nós dois Num sonho doce e melodioso Também ouve meu bem Para que sofrer meu amor Para que chorar doce e bem Para que viver de ti tão separado Querendo-te ao meu lado Querendo-te ao meu lado E aí E aí E aí E aí E aí E aí